Solta-te 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 E para que te acordes e mais nasce comigo Toda a noite Até faixa Vou dançar Até me cansar Toda a noite Reservando o teu corpo e todo o mundo Toda a noite Tu és o meu passado Tu és o meu passado Alça pelo amor com os gringos O que a vida está pedindo Toda a noite Aquelas fotos que tu tiras Em figuras, picos, giras e guardilhas As maravilhas Porque afinal és como eu E o limite é mesmo o céu Fazer o quê? A vida, a vida, vou dançar Até me cansar Toda a noite Para que te acordes e mais nasce comigo Até faixa A vida, vou dançar Até me cansar Toda a noite Reservando o teu corpo e todo o mundo Toda a noite Faz vida, a vida Suave, suavecito Tama'n um pegando Poquito, poquito Quisias de esa boca O, o, o Lugares, pa'n um Que te acordes O, 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 o Que te acordes Papacito Suave, suavecito Tama'n um pegando Poquito, poquito Quisias de boca O, o, o Solo se que olvides Te acordes Te acordes Te acordes Te acordes Te acordes Te acordes Tama'n um pegando Tama'n um pegando Tama'n um pegando